Existe muita polêmica envolvendo o cadastro positivo e o score do Serasa. E você acredita que o Serasa veio com mais uma jogada pra fazer você não cancelar o seu cadastro positivo? É isso mesmo, nesse vídeo eu vou mostrar essa nova jogada do Serasa e eu vou mostrar o que eu fiz com o meu cadastro positivo. Eu cancelei o meu cadastro positivo e eu vou te mostrar o que aconteceu e também vou tirar essa dúvida que todo mundo me pergunta. Será que se eu cancelar o meu cadastro positivo vai derrubar o meu score? Então nesse vídeo eu já vou te explicar tudo isso. Já vou começar tirando essa dúvida se o cadastro positivo derruba o score. Isso vai depender de cada caso, porque o cadastro positivo ele vai registrar o seu histórico de pagamento de até 15 anos. Se você tem um bom histórico de pagamentos, provavelmente se você cancela o seu cadastro positivo vai derrubar um pouco a pontuação ou até derrubar muito. Tudo vai depender se esse cadastro que você tem vai ser positivo pra você. Então por isso que o nome, a ideia é Ser Cadastro Positivo. Porém tem muitas pessoas que tiveram negativações no histórico delas. seja 5 anos atrás, 10 anos atrás. E isso vai aparecer no cadastro positivo da pessoa. Então existem alguns casos que se a pessoa cancelar, pelo contrário. Ao invés de cair o score, na realidade vai aumentar o seu score. Então vai depender da sua situação cadastral. No meu caso, eu nunca tive problema de negativação. Então quando eu cancelei o meu cadastro positivo, derrubou muito a pontuação. Inclusive daqui a pouco eu vou mostrar pra você na tela o meu score e o que o Serasa tá fazendo pra convencer você a não cancelar. Mas basicamente o meu caiu bastante, porque ele tinha um bom histórico. A minha decisão de cancelar o cadastro positivo não foi devido ao histórico de 15 anos e por ele registrar negativações. Até porque eu não tinha. Na verdade eu decidi cancelar porque houve ano passado um vazamento de dados de um site que consultava o cadastro positivo. Então hoje eu não tenho confiança 100% nesse sistema. Pode ser que daqui a alguns anos o cadastro positivo sim seja uma boa referência pra análise de crédito, mas por enquanto ao meu ver ele ainda é um sistema que é falho e pode sim acontecer de ter mais vazamento de dados. Porque imagina suas informações financeiras de movimentações sendo compartilhadas com outras pessoas. Então esse é um problema que aconteceu uma vez. Não foi diretamente com o cadastro positivo, mas sim com o site que consultava. Só que é uma falha que foi mostrada no sistema. Então a partir daí eu fiquei alerta e fui cancelar o meu por questões de segurança e proteção de dados. Mas no quesito de histórico de negativação, se você já teve alguma negativação anteriormente, ela vai ficar registrada até 15 anos. Isso vai te prejudicar na pontuação do score e também talvez na análise de crédito. Então em alguns casos também por causa desse histórico, você vai precisar cancelar pra justamente aumentar essa pontuação. Um outro problema do cadastro positivo, como ele está ligado à sua pontuação do score também, quando existe algum erro na sua pontuação, também vai ter o erro no cadastro positivo. Tem muitas pessoas aqui no canal falando que quando ela vai pagar uma conta, às vezes lá no sistema do Serasa, aparece a conta como se a conta tivesse sido paga fora da data de vencimento, ou seja, atrasada. Se essa conta fica registrada atrasada no Serasa, ela também vai ficar registrada há 15 anos atrasada lá no cadastro positivo. Então às vezes você solicitou algum cartão, empréstimo ou financiamento foi negado por causa de alguma informação que estava ali atrasada. Então quando há erros também no score do Serasa, também há erros no cadastro positivo. Mas a melhor resposta pra essa dúvida, se ele vai derrubar ou não o score, é, depende de você, você vai precisar analisar a sua situação de crédito, se você tem negativações ou não. E também a escolha é sua. Eu não vou falar pra você cancelar o seu cadastro positivo, porque às vezes pode cancelar e te prejudicar e você não quer ter sua pontuação derrubada, por exemplo, ou às vezes você precisa cancelar e fica ouvindo pessoas que falam que não pode cancelar. Eu aqui não vou te convencer a cancelar ou não, mas eu estou te instruindo a analisar a sua situação e veja se pra você faz sentido. Na minha questão como é proteção de dados e eu priorizo isso, pra mim fez sentido, derrubou o score. Mas como sempre falo aqui no canal, nos comentários também, tirando a dúvida do pessoal, é que mesmo que caia a pontuação, com o passar do tempo vai retomar essa pontuação. Porque se você continua sendo um bom pagador, continua fazendo tudo certinho, a sua pontuação vai ser recuperada. E aliás, você nem precisa ficar preocupado com pontuação de score, até porque você ter um score alto, ter um score baixo, não quer dizer nada. Existem várias pessoas aí conseguindo cartão de crédito, empréstimo com score de 200 e 300. Essa pontuação já não serve pra mais nada. Inclusive, se você ficou assustado por causa disso, porque você ouviu outras pessoas falando que você tem que aumentar o score, vem pra esse canal que você vai entender mais sobre esse assunto. Clicando no card aqui no topo da tela, tem um vídeo que eu explico essa mentira do score. Que literalmente é uma mentira, que você tem que ter pontuação alta. Isso não existe. Mas nesse vídeo eu vou explicar melhor. Aqui o foco vai ser o cadastro positivo. Então eu vou mostrar pra você na tela, como que está a minha situação no cadastro positivo, como que foi esse histórico, essa queda. E eu vou te provar que ele recupera com o passar do tempo sim. Então já entrando aqui na minha tela do score, você tá vendo que o meu score é 755. Eu vou clicar nele pra você ver o histórico que aconteceu quando eu cancelei o cadastro positivo. Que ele tá aqui mesmo mostrando. Que o meu cadastro positivo está inativo. Aqui ele tenta me convencer, né? Ele coloca lá que eu tenho benefícios pra acessar o relatório de dados positivos, ver meu histórico de crédito, ver o histórico de pagamentos, tudo isso aqui. Quando eu desço a página aqui e eu entro em ver o histórico completo, você vai entender o que aconteceu. Eu tinha, no dia 5 de maio, eu tinha 927 pontos no meu score, que aqui eu ainda tinha o meu cadastro positivo ativado. No dia 21 do sete, eu solicitei o cancelamento do cadastro positivo, e o meu score caiu pra 898, caiu 29 pontos. Só que aí no mês seguinte, no dia 2 de agosto, ele caiu 198 pontos. Então tudo isso aqui foi devido a esse cancelamento do cadastro positivo. Então ele já derrubou logo de uma vez, porque o meu histórico era bom, eu nunca tive negativação, nunca tive nenhuma conta atrasada, então acabava ajudando a minha pontuação. Só que aí agora, dia 3 de fevereiro, o meu score subiu 55 pontos. Ou seja, ele está se recuperando. Não é um aumento significativo, mas isso quer dizer que com o passar do tempo ele aumenta sim. Então pra quem cancelou e ficou preocupado com a pontuação que caiu, ela pode ser recuperada. Mas como eu falei, não foca na pontuação, porque essa pontuação serve pra nada. Literalmente é só um número. E é aqui que mora o problema. Por quê? O score agora ele mudou, é que não vai aparecer na minha tela porque eu já tinha cancelado. Mas quando você vem aqui em cadastro positivo e tem a opção de solicitar o cancelamento do cadastro positivo, o que o Serasa fez? Qual foi a jogada do Serasa? Quando você solicita o cancelamento do cadastro positivo, ele vai mostrar pra você uma tela falando o quanto da sua pontuação vai cair quando você solicitar o cancelamento. Ou seja, ele vai fazer meio que uma pressão psicológica pra você. ele vai falar o seguinte, olha, se você cancelar, o seu score vai cair tantos pontos. E aí a pessoa que ela é preocupada com a pontuação vai acabar ficando com o cadastro positivo. E às vezes, mesmo aquele cadastro estando atrapalhando aquela pessoa, ele vai ver aquela informação e vai acabar mudando a decisão dele. Isso acaba sendo uma influência pra pessoa que quer tomar a decisão dela. E se é certo ou errado, não é o mérito desse vídeo. Mas o que eu tô mostrando é que realmente é uma jogada que fez com certeza muitas pessoas desistirem de cancelar o cadastro positivo justamente por causa dessa decisão. De você ver o número caindo, você vai ter que escolher. Você quer mesmo derrubar o seu score ou você quer continuar com ele? E aí muitas pessoas acabam ficando forçadamente com o cadastro positivo, quase uma pontuação. Mas a partir desse vídeo, você vai abrir a sua mente e vai ver que a pontuação do score realmente não vale de nada. E você tem que pensar realmente se vale a pena ou não ficar com o cadastro positivo. E não ficar focado nessa pontuação que não vai te ajudar na realidade. Porque como eu falei aqui, muitas pessoas conseguem sim crédito no mercado com a pontuação baixa e muito crédito, aliás. Se esse assunto ainda te deixou dúvidas, pode clicar no card aqui no topo da tela que tem um vídeo que eu explico melhor sobre o cadastro positivo. E assim pode te ajudar nessas decisões pra você não cair nessas furadas que você acabou ouvindo aí na internet sobre aumentar a score, sobre ter sempre o cadastro positivo ativado que é sempre positivo. Mas não é essa a verdade. Você precisa conhecer a verdade e ver o que faz sentido pra você ou não. E se você gostou desse vídeo, clica no botão de gostei pra mostrar pro YouTube que esse vídeo é relevante e se inscreve no canal. É só clicar nessa bolinha aqui com a minha foto que você já vai fazer parte do nosso canal. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Te desejo boa sorte, forte abraço, tchau, tchau!